Pensa rápido, quando você ouve a palavra big, o que você imagina? Fala pra mim aqui nos comentários, o que você imagina? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e hoje nós vamos falar quando usar big e quando usar great. Pois é, big você colocou aí nos comentários que é grande, certo? Todo mundo colocando aí, big igual grande, certo? Muito bem. Agora coloca aí também nos comentários, great igual grande. Sim, também significa grande, só que tem também outros significados e já vou revelar pra vocês agora. Só que vocês sabem que antes eu peço que você deixe o like nesse vídeo pra ficar feliz. Deixa o like, que é muito importante aqui pra que o nosso canal continue crescendo. E você quer que o meu canal cresça, não quer? Todo mundo quer ver meu canal crescendo, não é? Então clica aí pra ficar feliz, aciona o belzinho, que ele vai te avisar quando as próximas aulas saírem. Também peço que vocês confiram a descrição aqui desse vídeo, porque tem lá o meu Instagram. Eu tô postando muitas coisas que eu estou em Londres agora, que vocês estão assistindo esse vídeo. Estou em Londres estudando um curso de business e também mostrando a cidade, dando aulas de inglês e dicas por lá. Então não deixe de me acompanhar no Instagram. Vamos começar com big. Big significa grande, ok? Nós vamos usar pra falar do tamanho ou também sobre... Você pode usar big como a tradução de crescido. É isso mesmo, crescido. E você usa pra se referir a substantivos concretos. Pra coisas que você pode tocar, encostar. For example, I live in a big house. I live in a big house. Eu moro numa casa grande, certo? I live in a big house. Então house você pode tocar, né? Algo concreto. Ela não consegue esconder o seu cachorro grande, né? Então um cachorro grande, você pode tocar, encostar. Big. O que eu falei mesmo? Big dog. Her big dog. Esqueci do exemplo. Agora, big com o significado de crescido. Crescido. Ele pode, ele consegue cuidar de si mesmo, certo? E aí o complemento. He's a big boy. Ou seja, ele é um menino crescido, ele é um cara crescido, um cara já grande. Então essa parte aqui, he's a big boy, ele é um garoto crescido, já mais velho. É claro que você pode usar big, não somente com coisas concretas, mas abstratas também. E eu vou colocar aqui o exemplo, ó. You've made a big mistake. You've made a big mistake. Você cometeu um grande erro. You've made a big mistake. Um grande erro. E com o erro, né? Os erros que você faz, que você comete, não é do, não é mistake. Make mistake, tá? Mais um aqui, ó. You are in a big trouble. You are in a big trouble. Você está em um grande problema. Então, trouble, problema. É tipo problem, né? Outra variação de problem. Trouble. I knew you were trouble when you walked in. Tem uma música da Taylor Swift, né? Trouble, eu acho. Trouble, trouble. Pô, eu tô muito Taylor Swift dizer ultimamente. Não sei porquê. Nem gosto tanto dela. Trouble, trouble, trouble. Mas enfim. You are in a big trouble. Então, trouble e mistake são coisas que você não pode encostar, tocar. São coisas abstratas e mesmo assim você utiliza o big. As regras no inglês servem pra isso. Pra não serem usadas. Agora vamos para a palavra great. Que além de ser grande, né? Você utiliza com coisas abstratas. Só que não é o grande de tamanho. O great, ele é tipo grande de algo maravilhoso, excelente, imponente. Algo grandioso assim, sabe? Não de tamanho, mas de maravilhoso. Isso é um negócio grande. Você sempre entendeu o que eu tô falando, né? Então, eu separei aqui dois exemplos, ó. He has great courage. He has great courage. Ele tem uma... Uma... Como é que fala? Uma coragem muito grande. Ele tem uma coragem gigantesca. Great courage. Então, aí você viu que eu tô falando de algo abstrato, né? Coragem, se você não pode tocar. Então, por isso que eu usei o great. Eu não poderia falar big courage, né? E sim, great courage. E mais um exemplo que eu separei aqui. She has a great potential. She has a great potential. Ela tem um potencial grande, né? Um potencial incrível, maravilhoso. Lembra que eu falei? Associando great com esses outros adjetivos. Ela tem um potencial incrível, grande. Mais um uso aqui de great que eu lembrei é quando a gente fala sobre tataravô, né? Tatatatatatatatatatatatavô. Eu lembro do Chapolin, quando o cara lá, o Carlos Villagran fala. É o meu tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata. So, for example, great-great-grandfather, great-great-grandfather, então é meu tataravô, isso, great-great-grandson, tataraneto, né, tataraneto, tipo isso, então o tanto de tatás equivale ao tanto de greats, né, então esse é um outro caso que você usa greats aí, que é um bônus pra vocês. Tenho certeza que você se surpreendeu com esse vídeo, né, então me acompanha aqui no Instagram, porque neste momento eu estou lá em Londres com o David Dice Group Education, estou lá mostrando a cidade, fazendo um curso de business em inglês e também dando aulas e dicas por lá, interagindo com vocês, o link está aqui embaixo na descrição, também não se esquece de acompanhar outros links que tem os meus cursos de inglês, o Arte da Conversação, que está com desconto nesse semestre, pode conferir, e eu quero que você também continue aprendendo, continue estudando, é por isso que eu separei aqui esses outros dois vídeos pra você continuar evoluindo no seu inglês, pode clicar e você sabe, a brilhagem acontecerá. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today, thank you so much guys for watching this video e lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around, bye!